Bom, Marcelo, no cenário local, na verdade, foi aquela pesquisa que a gente divulgou sexta-feira sobre influência digital, o prestígio digital de determinadas pessoas. É o índice de popularidade digital, onde o governador Tarcísio de Freitas vai na frente, segundo, do Eduardo Leite e terceiro, o Romeu Zeba. E aí o professor Paulo Roberto Figueira, da Universidade Federal, a gente perguntou para ele, mas o professor, isso significa que esses são os players, não, players para as eleições de 2026, não tem a menor dúvida, ou seja, são os principais atores. Mas ele fez uma ressalva. Qual? O índice de popularidade digital não quer dizer necessariamente que você vai ganhar, porque você está na frente, não é uma pesquisa eleitoral. É, bem lembrado. Porque nas eleições, por exemplo, do ano passado, o ex-presidente Bolsonaro dava de 10 a 0 em popularidade ao seu oponente, o Luiz Inácio Lula da Silva, e não foi isso o resultado das eleições. Então, há outros fatores. Mas, ele ressaltou, a gente não pode descartar esse índice. Não. Esse índice é importante. Ele é considerável, né? Porque esses personagens estão transitando bem nesse meio digital, que hoje é a grande ferramenta, né? Tudo hoje, você lida com o meio digital, as redes sociais estão aí, e ajudam, são perversas, é claro, em muitas coisas, mas também têm as suas virtudes. Às vezes, você está em uma determinada situação que você não conseguiria acesso se não fosse pelo meio digital. O rádio, por exemplo. É, por aí. A gente falava até Benfica, até Santos Dumont, não é? Santos Dumont, é. Hoje, o rádio fala pelo mundo inteiro, inclusive, tem imagem pelo YouTube, como você está vendo agora aí. Exatamente. E essas questões, essas pesquisas de redes sociais, tem que saber aproveitá-las, né? Sim. Esses personagens sabendo aproveitar... A questão é como você usar as redes sociais. Eu acho que no caso que você citou do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, ele mesmo não soube utilizar disso. Eu acho que ele foi o seu próprio inimigo nesse processo. É, ele não trabalhou bem, né? Não trabalhou bem esse processo, quando ele tinha essa vantagem, né? Exatamente. Exatamente.